Esse carinha tem sido o meu console portátil favorito, galera, esse carinha aqui é muito legal Eu sei que eu fiz o vídeo do unboxing aqui pra vocês essa semana Mas eu tenho jogado isso aqui, nossa, eu tenho jogado demais Eu peguei pra jogar o Chrono Trigger, sabe o Chrono Trigger lá do Super Nintendo aqui, ó Se dá pra focar legal aqui, acho que não vai focar não, eu tô com uma mão só, gente Vocês me dão desculpa, vocês me desculpam hoje Mas eu tô jogando, isso aqui é muito legal, gente, muito legal Eu resolvi fazer um vídeo, mostrar, falar pra vocês um pouco as diferenças, né Porque esse cara aqui, ele é o Umbernic RG35XXSP, como vocês já estão sabendo Parece muito um Game Boy SP, né, e com ele você pode jogar Nossa, você tem console aqui, PSP, Dreamcast, Playstation 1, Neo Geo, Atari Jogos de arcade, Virtual Boy, Game Boy Advance Olha só a quantidade de coisas, Game Watch, Super Nintendo, SEGA 32X, Game Gear, Game Boy Assim, muita coisa Nintendo 64 DS também A pergunta que não quer calar, né Pô, como é que você joga o Nintendo 64 sem analógico? Realmente, eu ainda tô testando, eu tô jogando só alguns joguinhos aqui Que eu fiz alguns testes, tá Mas, basicamente, o que eu tô fazendo? Eu fiz a mesma coisa pro Dreamcast Eu configurei pra que toda vez que eu apertar um desses botões aqui no digital Ele faça a mesma coisa que um analógico faria Então, que ele seja o mesmo comando Por enquanto, eu ainda não tive problema Mas, eu não sei no futuro, eu vou continuar fazendo os vídeos aí, né, pra ele, né E o que é legal desse cara é essa forma dele, né, de fechar Tipo, que lembra muito o Game Boy SP Coisa que eu queria ter tido no passado, né Mas, gente, era muito caro, era coisa assim, né De rico, só rico podia ter essas coisas Eu não tinha Mas, este aqui É o RG35 XX Plus Que, basicamente, galera Faz a mesma coisa Tem o mesmo poder de processamento que esse cara aqui Não tem nada de diferente Até agora, não encontrei nada de diferente Todos os jogos que roda nesse cara aqui Roda nesse aqui também A única diferença mesmo é a estética, né Como que é por fora, né Como que é a construção, como é que é feito, né Que aquele lá é mais... É Shell, né Que eles chamam, Clean Shell, né Que é tipo... Sei lá a tradução disso aqui Mas que é... Que fecha e abre, né Que é assim dobrável, né Essa aqui, esse cara faz Mas, este faz a mesma coisa Todos os jogos, tudo igual Vocês podem ver que esse aqui tem entrada pra dois cartões de memória ali, né Um cartãozinho aqui, outro aqui E a mesma coisa, esse aqui também Tem entrada pra dois cartões de memória aqui A mesma coisa Esse aqui tem também saída HDMI Onde você pode colocar na sua televisão Ele tem Bluetooth E tem Wi-Fi E você... Então, o que você pode fazer? Você conecta lá a HDMI na sua televisão Configura um controle de Playstation, de Nintendo De qualquer coisa que você quiser aqui pro Bluetooth E senta no sofá e seja feliz Este aqui também faz a mesma coisa Que é o RG35 Plus Porém, este aqui não Tá? Este aqui, você pode ver que é muito similar Eles são similares Eles são similares Isso aqui também é um Embernic RG35 XX Mas este não é o Plus Como você pode ver, ó RG35 XX Então, esse aqui ele vai ter saída HDMI Mas não tem Bluetooth E não tem Wi-Fi Esse cara também Ele tem um processamento inferior a esses dois Então, ele não roda Dreamcast Pelo menos Do jeito de estoque, assim De fábrica Pelo menos o meu não roda E PSP Ele não tem um processamento tão mais forte, né? Ele não é tão mais forte E não indo muito longe, né? Isso aqui a gente tá falando de Embernic E eu Posso falar que eu sou afortunado De receber isso De uma empresa chamada Keep Retro Eles me mandam Esses carinhas pra testar Fazer vídeo E colocar lá no meu Instagram Até no meu TikTok também Eles mandam pra mim pra fazer teste Pra fazer vídeos Eu faço bastante vídeos lá Mas eles mandaram também Vou mostrar esses aqui pra vocês Esse foi o primeiro que eu tive Esse foi o primeiro de todos Deixa eu Tô com uma mão só aqui hoje, gente O cameraman pediu as contas Falou que eu não tava pagando direito Então Este aqui é o primeiro de todos que eu tive Esse é o Mio Mini Esse é o Mio Mini V2 Esse, na verdade, fui eu que comprei Esse foi o primeiro que eu comprei Esse aqui também roda consoles Mas ele não vai rodar Dreamcast nem PSP, tá? E aqui foi o primeiro Se não me engano Que eu recebi Dessa empresa, né? Keep Retro Que esse aqui é o Mio Mini Plus Que é basicamente a mesma coisa Só que o tamanho é diferente Como vocês podem ver O tamanho aqui é diferente Ele é bem maior Então muita gente reclamava do Mio Mini Porque ele é muito pequeno Pra quem tem mão grande e tal, né? Mas pra quem tem mãos maiores Esse cara aqui realmente ficou bem melhor É, ele não tem saída HDMI, tá? Não tem saída HDMI Não liga na televisão Ele só tem entrada pra um cartão de memória Como vocês podem ver aqui, ó Essa entradinha aqui do meio Então só tem entrada pra um cartão de memória Não tem HDMI Não tem Bluetooth Mas tem Wi-Fi É, grande coisa Esse também é a mesma coisa Um cartão de memória aqui no meio Não tem Bluetooth E esse também não tem Wi-Fi, tá? Mas eu acho a tela dele muito boa O tamanho dele muito, muito bom Então voltando aqui pro Embernic Gente Eu gosto demais da Embernic Apesar de gostar de jogar no Mio Mini Plus Por enquanto Este aqui está sendo o meu favorito O meu favorito de todos os tempos Estou gostando muito Vou trazer Posso trazer outros vídeos de gameplay aqui pra vocês Mas queria falar dessas diferenças, né? Os Embernic Como vocês podem ver Aqui nós temos três modelos Apesar desses dois serem muito parecidos Mas temos três modelos diferentes Estes dois, né? Que são o XX Plus e o SP Tem o mesmo processamento O mesmo poder Tudo faz a mesma coisa Roda os mesmos jogos Esse cara é inferior Ele roda menos, né? Menos qualidade E os outros que eu deixei lá na mesa, né? Que burro Tem que trabalhar duas vezes Tem que ficar andando De vez em ter trazido, né? Esses dois aqui da Mio São muito bons também Porém, não tem saídas HDMI Não tem saídas HDMI E nem Bluetooth Tem Wi-Fi Esse cara aqui tem Wi-Fi Mas, né? Pra quê, né? Não serve muito Pra algumas coisinhas serve, né? Pra retroactive Mas, enfim Posso fazer um vídeo depois Falando um pouquinho mais sobre isso Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Só queria falar um pouco Sobre essas diferenças, né? Desses consoles aqui Eu já recebi quatro consoles desses Estou muito agradecido A equipe Retro Se vocês puderem Seguir eles no Instagram Lá E se você for comprar Usar o meu link Eu fico muito agradecido também Se vocês fizerem isso Mas, por enquanto Eu queria trazer esse vídeo Pra falar que Esse cara, pra mim Nossa Tô assim É... Nossa Eu tô surpreendido Com a construção E o quanto eu tô me divertindo Com esse cara aqui Como eu tô gostando Desse portátil aqui Eu acho que Não sei se é a nostalgia Dessas coisas transparentes, né? Que hoje em dia Nada mais é transparente, né? Vocês veem lá Playstation Essas coisas Tá uma zona ali É tudo Tudo da mesma cor, né? O Nintendo Switch Nunca mais fizeram Um Switch, né? Original transparente Nem Playstation 5 transparente Muito menos Xbox, né? Xbox Series X lá também Também não temos nada Mais transparente Nos anos 2000 No final dos 90, né? Tinha bastante coisa transparente Eu gosto de coisas translúcidas Assim Todos eles, né? Você pode ver que Toda vez que a marca Me pergunta Que cor Eu quero translúcido Não importa a cor Eu gosto de todas Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curte esse tipo de conteúdo Deixa aquele like maroto Esperto E se inscreve no canal Valeu Tamo junto Fui Tchau Amém.